Música Estamos começando mais um Temperando com Saúde e o nosso assunto de hoje é um assunto super importante que é a diabetes e quem vai falar mais sobre esse assunto pra gente é a nutricionista Laura Filmari muito obrigada viu, tô cheia de dúvidas aqui eu tenho certeza que o pessoal de casa também tem, vai ter que esclarecer e eu quero começar já falando sobre adoçantes há muito tempo atrás tinha-se a ideia de que o adoçante era melhor que o açúcar até mesmo pra população em geral, porque não continha calorias nem nada só que hoje a gente sabe que os adoçantes normais, como o aspartame, o sucralose eles são feitos totalmente pela indústria, então eles são totalmente químicos e recentemente surgiu opções naturais, totalmente naturais que são a base de plantas então são adoçantes vegetais que não possuem calorias e também não possuem nenhum aditivo da indústria a indústria são totalmente limpa a gente foi enganado um tempão aí por muito tempo nós fomos enganados o que não comprar e o que a gente compra agora? os mais recomendados, até por uma questão de custo-benefício, é o estévia ou xilitol e aí eles vão ter tanto assim em sachê, no caso do estévia e do xilitol ou o estévia a gente tem ele em gotinhas também então me explica que na forma prática, pra mim que não tenho uma patologia eu também posso consumir esses produtos diet? Vai ser melhor pra minha saúde? o que que acontece? não é interessante porque quando você tem o diabetes você acaba tendo que precisar daquele produto porque na maioria das vezes ele vai ser isento do açúcar e é isso que o diabético tem que evitar agora pra uma pessoa que não sofre dessa disfunção metabólica não é vantajoso porque acaba que a indústria pra manter o sabor, pra manter a textura quando ela retira o açúcar ela acaba colocando mais gordura e sódio então você poderia comer um produto normal vamos pegar aqui como exemplo um chocolate um chocolate normal só que se você come o diet acaba que você não precisa dessa disfunção do açúcar e você tá consumindo mais gordura então você tá trocando 6 por meia dúzia o que no geral não é uma troca benéfica gente, então o que a Laura diz pra gente? leia os rótulos leia os rótulos é muito importante o conhecimento da leitura de rótulos Laura, mais uma dúvida quando que eu tenho que procurar um profissional pra saber se eu tenho diabetes ou não? não sei nem como que funciona isso como que eu sei e como que eu trato isso? no cuidado, até com a alimentação quando a gente faz exames periodicamente exames bioquímicos a gente vai ali no laboratório coleta aquele sangue pra fazer aquele check-up tem alguns exames que os médicos já costumam prescrever pra tá olhando e um deles é a questão da glicemia em jejum a glicemia dando alterada já é um indicativo de que pode haver algo ali essa glicemia deu alterada o médico ele vai solicitar mais exames pra comprovar aquilo ali além de alguns fatores clínicos que a gente tem como por exemplo sudorese muita sede a pessoa pode até mesmo ter desmaios por conta da hipoglicemia que é quando a taxa de açúcar no sangue dela fica muito baixo então além dos exames bioquímicos nós temos algumas manifestações clínicas hoje em dia a gente já tem no mercado muitos produtos voltados pros diabéticos mas tem alguns produtos que ainda enganam a gente você vai lá comprar e pensa esse aqui e na verdade não é tem que ter muito cuidado na hora da compra eu acho que tem que ter muito cuidado né Laura? total uma coisa que é muito importante a gente frisar é a questão da leitura de rótulos por quê? também assim como o adoçante criou-se a ideia de que produtos diet são excelentes e eles são bons mas para o público diabético por quê? o produto diet ele tem a exclusão total de algum componente que tem ali nele e ele pode ser diet em várias formas e não somente no açúcar então é importante ler o rótulo para confirmar é realmente diet? ok só que por ele ser algo diet né? tirou o açúcar a indústria alimentícia precisa agregar outro componente e geralmente eles agregam mais gordura ou mais sódio para dar essa questão do sabor e não alterar tanto ali no paladar do consumidor e a Laura gente além de tudo isso de todas essas informações que ela trouxe para a gente aqui hoje ainda vai ter uma receita porque geralmente existe quase que uma tristeza né? eu sou diabética e agora? tudo é ruim o que eu posso comer? o que eu vou comer? tem uma receita gostosa aí hoje? muito gostosa e o melhor ainda prática ah é isso que a gente gosta aquela receita fácil aquela receita rápida que apenas em um recipiente você consegue manipulá-la toda primeiro passo vocês peguem aí o papel e a caneta ou o celular para anotar os ingredientes fala os ingredientes para a gente sei que ainda tem cobertura essa receita? tem cobertura vai ter uma calda já gostei então fala aí os ingredientes para a gente então vamos lá a receita é um bolo de caneca com farinha de coco e aí por isso nós vamos usar farinha de coco uma colher de sopa de manteiga derretida uma colher de sopa de cacau em pó 100% tem que frisar isso do 100% porque ele não vai ter nada de açúcar e hoje a gente tem achocolatados que tem uma maior porcentagem de cacau mas eles ainda possuem açúcar para o diabético não é interessante vamos usar também um ovo e meia colher de chá de fermento químico para a caldinha nós temos duas opções ou o leite em pó ou o whey isolado no caso aqui eu estou usando um whey isolado sabor chocolate vamos usar também água um pouquinho de cacau em pó 100% e coco em floco sem açúcar para dar aquela textura ali aquela finalização aqui nós temos o cacau 100% sim que como ela disse não é achocolatado viu gente o fermento químico vamos quebrar aqui o ovo e aqui uma colher de sopa rasa de manteiga derretida não pode ser margarina pelo amor de Deus pelo amor de Deus manteiga gente nós vamos tripir aqui gente quando você fala margarina para ela explica por que porque a margarina ela é um composto produzido industrialmente então ali a quantidade do leite vai ser minúscula eles vão colocar muita gordura hidrogenada o que a gente sabe que é uma péssima gordura pode causar riscos né de placa de acúmulo de placa nas nossas veias então assim é um tipo de gordura que a gente tem que fugir que a gente tem que correr dela então escuta aí manteiga pode continuar e por último os dois sachezinhos de estévia a gente dá uma misturadinha básica assim e agora é só mexer bastante até que tudo fique bem homogêneo sim numa consistência bem legal então aqui essa daqui é a consistência que a gente quer é uma massa mais densa não é uma massa muito líquida e aí a gente vai organizar ela aqui na xícara pra que ela possa sair mais retinha e levar ao microondas por um minuto fácil de fazer um minutinho só gente você não vai gastar muito tempo e aí depois vai lá ficar um minuto e aí já faz a calda enquanto tá fazendo a massa tá assando a gente já pode fazer a calda gostei dessa menina a gente já vai voltar aqui pra ensinar a gente fazer muitas receitas práticas e ainda saudáveis que é o mais importante então pode pedir vou pedir a produção pra colocar você sabe né que em casa qual que é a produção aí pede sua mãe pra pular no forno pra gente vamos lá vamos lá E aí, esse bolo ficou pronto? Olha o tanto que ficou lindo. Pronto e bonito. Mostra lá, Laura, por favor. Tem receita aí, como eu disse, super saudável. Gente, o cheiro tá sensacional. Laura, e a calda também vai pro micro-ondas, é isso? Não, não vai. A gente vai fazer tudo aqui em outra caneca. Nós vamos usar o whey, né? O cacau pra gente deixar ele um pouquinho mais amargo. E a água, como que é? A gente vai jogando aos poucos e vai vendo a textura. Vocês vão ver o tanto que parece brigadeiro. Gente do céu. E aí, finalizamos com o coco. Arrasou. Gente, polvilha aqui um pouquinho. Gente, tô impressionada. Quem que vai dizer que essa receita aqui é uma receita? Porque a gente tem essa mania, né? De achar que é uma receita pra diabético não é boa. Quem que vai olhar e falar que é uma receita especial? Não vai. Não vai falar. Olha isso. Gente, então a receita ficou prontinha. Eu vou experimentar aqui pra contar pra vocês se ficou bom, né? Porque alguém tem que fazer esse trabalho. Né? Precisa. E a escolhida é você. E aí, eu vou experimentar. Vou ficar com a boca cheia. Não vou poder falar, mas eu já quero te agradecer. Muito obrigada. Depois a gente vai marcar outros assuntos pra gente levar pro pessoal de casa. Porque esse quadro aqui é pra gente informar mesmo de maneira saudável, né? O que a gente pode melhorar nas nossas vidas. Então, despede do pessoal em casa. Deixa o seu Instagram, por favor. Eu sei que você dá várias dicas lá, então despede e deixe o seu Instagram, por favor. Que eu só vou comer agora. Que é vontade. Pessoal, então, se vocês quiserem mais dicas, estarem conhecendo um pouquinho das receitas que eu posto, de como eu trato e abordo a temática de alimentação saudável, me sigam lá no meu Instagram. É arroba nut, N-U-T, Laura Filmari. E lá vocês vão ver várias dicas. Como eu falei, eu abordo os temas de maneira bem simplificada, bem prática. E mais receitinhas como essa daqui. Prática e deliciosa. Vocês não têm noção disso aqui, não. Só façam. Seguem ela. Vocês vão ver o que eu tô falando. Tchau, gente. Tchau, gente.